E vamos iniciar a nossa ordem do dia, que tem uma interpolação do Bloco de Esquerda, 27-13, sobre emergência climática. A palavra vai, pois, para a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Membros do Governo, desde os anos 70 que os alertas para as alterações climáticas estão aí, a crise do petróleo é o maior foco de conflitos do mundo e tem levado à devastação de povos e produzido populações em fuga pela sobrevivência. A União Europeia e maior parte dos governos do mundo, e o nosso não é infelizmente exceção, têm sido no mínimo coniventes com estas guerras. Governos poderosos, como o dos Estados Unidos de Trump, ajoelham-se perante os interesses de empresas como a Exxon. Os milhões de lucros da economia de petróleo, feitos à custa da destruição e do sangue, têm sido mais fortes que os direitos humanos e o planeta. Se esta realidade não vem de agora, a dimensão que ela ganhou hoje é colossal. Vivemos numa situação de emergência. Hoje temos mais de 24 milhões de refugiados climáticos, três vezes mais do que os que fogem da guerra. O aumento atual da temperatura superior a 1 grau centígrado, relativamente ao período pré-industrial, tem levado a cada vez mais catástrofes ambientais. Vivemos uma situação de emergência. O que conhecemos de medidas concretas, até agora, são as que têm mantido o aceleramento do crescimento das emissões de carbono a nível mundial. 9 dos 10 anos mais quentes situam-se nas últimas duas décadas. Os 5 anos mais quentes de que há registro na nossa história são os últimos 5. Eu repito, os 5 anos mais quentes de que há registro na nossa história são os últimos 5. Vivemos uma situação de emergência. Os conflitos adensam-se e milhares ou até milhões de espécies extinguem-se. Podemos falar do Katrina nos Estados Unidos e dos ciclones e cheias na beira em Moçambique ou da Indonésia, que se prepara para mudar a sua capital de sítio por causa da subida do nível médio do mar. Ou ainda das Ilhas Fiji, onde ainda ontem o secretário-geral da ONU voltou a reafirmar que esta ameaça põe em causa a segurança alimentar e os sistemas de saúde. Vivemos uma situação de emergência. E podemos também falar da nossa realidade aqui mesmo, em Portugal. Seca severa, ondas de calor extremo, sem precipitação, tempestades e cheias, incêndios que devastam o nosso território. Podemos falar da área metropolitana de Lisboa, que entrou oficialmente há precisamente uma semana na Rota dos Furacões. Não há coincidências. Vivemos uma situação de emergência. E se em Portugal já centenas morreram à custa destes eventos, a nível mundial falamos em milhões de pessoas vulneráveis. E, no entanto, a irresponsabilidade nunca foi tão grande. Donald Trump, o exemplo máximo do desprezo pela humanidade e pelo futuro, nega as alterações climáticas e dá gás aos combustíveis fósseis, numa corrida para um precipício que nos condena a todos e a todas. No Brasil, Bolsonaro cumpre as ordens de bancada do agronegócio para desmatar a floresta amazónica, rebentando com o pulmão do planeta. A situação é grave. Estamos rodeados de líderes irresponsáveis e alucinados justamente quando vivemos uma situação de emergência. O Sul da Europa é a região do continente mais exposta às alterações climáticas. Temos falta de chuva, tempestades marinhas, cheias e incêndios. E Portugal, apesar de ser um pequeno país, não é uma exceção ou um território à parte, um paraíso isolado do perigo global. No Alqueva, a agricultura intensiva e superintensiva, sobretudo de olival e amendoal, suga e esgota os recursos de forma totalmente insustentável. Em nome do lucro rápido e do curto prazo, compromete-se a saúde da população e os ecossistemas. Na Batalha e em Pombal, insiste-se nos furos para a prospeção de petróleo e gás, como se o futuro país pudesse continuar a passar pelo passado. Como se não tivéssemos percebido ainda que o paradigma caduco e destrutivo de energias fósseis é para ser ultrapassado e não reproduzido. Por outro lado, os interesses extrativos de grandes multinacionais pairam sobre o nosso país com a intenção de se apropriarem do lítio sem quaisquer regras. Mesmo para isso, seja preciso ignorar as populações, respeitar as zonas protegidas e a sustentabilidade dos territórios. Senhoras e senhores deputados, o tempo não é de fechar os olhos a tudo isto só porque no imediato nos dá dinheiro. Os modelos do passado não servem à transição energética. E sem transição energética não há futuro. Para ninguém. Ainda hoje pagamos os custos da exploração de minerais que nos ligaram tantas feridas que ainda não conseguimos sarar, como as dos depósitos tóxicos no cabeça do peão, isto só para dar um exemplo. E continuamos, apesar disso, a insistir nos erros do passado e a ignorar esta coisa simples. Vivemos num tempo de emergência. Como é possível continuarmos a ignorar os alertas? A justificar, com desculpas esfarrapadas ou com argumentos económicos, intervenções como as que estão em curso no Sado ou no Porto de Eleições? Não conhecemos já o impacto da artificialização da Orla Costeira? Não vemos como a nossa costa diminui a passos largos? Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a preocupação com o clima e com o ambiente não é uma política setorial. Atravessa tudo o que fazemos diz respeito a cada decisão que tomamos. Como é que é possível continuarmos a ter políticas tão contraditórias? O Ministro do Ambiente propõe medidas de redução da produção pecuária. Ao mesmo tempo, o da agricultura e da economia iniciam a produção e exportação de milhares de porcos para a China. O Ministro do Ambiente vangloria-se de Portugal não ter nenhuma extração ativa de hidrocarbonetos. Ao mesmo tempo, o Ministro Santos Silva negocia com Trump, o maior irresponsável do planeta, o aumento da importação de gás de fracking. Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, há um movimento mundial que exige a ação climática. Um grito de alerta que não reclama apenas mudanças individuais de comportamento, mas uma mudança de sistema. Uma transformação total de paradigma no modo de produção e de consumo. Que reclama o fim de uma economia capitalista velha e destrutiva, baseada nos combustíveis fósseis, no plástico, na obsolescência programada e no descartável. E que provoca catástrofes naturais, migrações em massa, refugiados climáticos, agravamento das desigualdades e um grau inédito de sofrimento à escala mundial. Perante este grito, não dá mais para o business as usual. Não dá mais para o quem sai no fim, fecha a porta. E no entanto, enquanto os jovens fazem greve climática e se rebelam contra esta marcha tranquila rumo à catástrofe, os governos de todo o mundo terão entregue em 2017 o equivalente a 6,5% do PIB mundial em dinheiros públicos às petrolíferas e ao carvão. Só a União Europeia terá entregue 289 mil milhões. E por muito que digam que não há dinheiro, as escolhas são simples. O dinheiro de todos nós está a ser utilizado para promover o colapso climático. E é contra isto que nós estamos. E é também por isto que é preciso declarar a emergência climática. Não, não é apenas uma causa bonita. É de facto uma medida simbólica. Na exata medida em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é simbólica. Ou a própria Constituição é simbólica. Ou a Declaração da República. As mudanças mais importantes começaram sempre com gestos simbólicos. E ao Parlamento propomos que reconheça agora a gravidade da situação para poder agir em consonância. Vivemos uma emergência climática. Dirão alguns e algumas que não é fácil mudar de paradigma do dia para a noite. Que é difícil alterar a perspectiva, contrariar investimentos, promessas de crescimento econômico. Talvez quem pense nesses termos tenha de aprender a falar a língua dos dias de hoje. A língua universal que falam os jovens que nos alertam. Vivem um tempo de emergência climática. Dirão outros que interessam mais as medidas concretas e não declarações como esta. Pela nossa parte, lutamos por cada uma das medidas concretas, urgentes e valorizamos todas as que temos conseguido. Conseguimos aproximações que levarão, de facto, a que este Governo baixe as emissões em 2019. Conseguimos manter os transportes coletivos das áreas metropolitanas nas esferas pública. Conseguimos uma grande redução dos passos, medida importantíssima para combater as alterações climáticas. A mobilização social, essa, conseguiu parar todos os furos de petróleo até agora. E continuamos a lutar por muitas outras medidas concretas. Falta, falta o investimento para recuperarmos os 30% de ferrovia que foram destruídos desde a governação de Cavaco Silva. Falta avançar no sentido de tornar os transportes públicos gratuitos. Falta admitir que devemos ter como limite temporal para a neutralidade carbónica o ano de 2030. Falta decidir que as centrais de Sinos e do Pego não se poderão manter para além da próxima legislatura. Termino, Sr. Presidente. Falta decidir que as centrais de Sinos e do Pego não se poderão manter para além da próxima legislatura, incorporando desde já essa opção na REN. E falta um Pleno Nacional entregado de energia e clima que aposte na eficiência e insuficiência energética e enquadre devidamente sistemas de produção elétrica em comunidades de forma descentralizada. Mas esta urgência pede, para além de todas as medidas concretas, um compromisso maior que as enquadre. E ao declarar emergência climática, não estamos apenas a acompanhar outros parlamentos no mundo que o fizeram, nem sequer a acompanhar tantas personalidades que o reclamam. Estamos de facto a assumir um compromisso conosco. Vivemos um tempo de emergência climática, assumi-lo não é um voto a favor do Bloco de Esquerda. É um compromisso com a possibilidade de o planeta e a humanidade terem um futuro.